Os sintomas da menopausa chegaram mais cedo na vida da sexóloga Josi Mota, quando ela tinha 38 anos. Isso me assustou muito, porque a gente sempre escuta que a menopausa viria lá pelos 50, né? E no começo foi um baque e tudo, mas enfim, arregaçar as mangas e buscar informações, né? E tudo. Hoje, com 50 anos, a sexóloga conta que na época buscou cuidar não só do corpo, como também da mente. A gente trabalha não só com o apoio ginecológico, que tem algumas ações que podem minimizar o impacto fisiológico da menopausa, como também o apoio e o suporte psicológico familiar e das nossas relações, para que esse impacto seja extremamente minimizado. Então depende muito, como eu disse, de como essa mulher vai encarar isso. Mas o que de fato é a tão temida menopausa e como nós, mulheres, devemos tratá-la? Para explicar melhor as etapas dessas alterações hormonais no corpo feminino, conversamos com a médica ginecologista Natália Tavares, que tirou essas e outras dúvidas. A menopausa é um marco na vida da mulher, quando ela passa da fase reprodutiva para a fase não reprodutiva. Antes de entrar na menopausa, propriamente dito, existe o climatério, que é essa fase de transição. E a menopausa é um marco que a gente dá o diagnóstico quando a mulher passa 12 meses consecutivos sem ter o ciclo menstrual. A menopausa costuma acontecer a partir dos 40 anos de idade da mulher. Mas isso não significa que seu corpo não comece a passar por mudanças antes dos 40. Mudanças de humor, aquela sensação de calor que parece não passar, tonturas e menstruação irregular, são só alguns dos muitos sintomas que estão relacionados à menopausa. A boa notícia é que é possível sim ter qualidade de vida durante e depois desse processo, em que nós mulheres um dia iremos passar, ou que até mesmo já passamos. Mas para isso é necessário buscar um tratamento médico adequado. A terapia pode ser feita multiprofissional, com vários profissionais para ajudar essa mulher. psicólogo, psiquiatra, fazer terapia, avaliar se tem indicação e se pode fazer a terapia de reposição hormonal. E se não puder, a gente tem esses outros, essas outras possibilidades para ajudar essa mulher. Nátaly, e é bom dizer, né? Dá para ter qualidade de vida mesmo depois da menopausa. Com certeza, e a gente tem que falar nisso, porque ainda é um tabu, ligam a menopausa, a envelhecimento, e a gente sabe que hoje em dia a expectativa de vida da mulher está muito maior, e essa mulher quer ter qualidade de vida. Ela vai viver mais e quer viver bem. Então tem muitas formas de ajudar essa mulher. Tchau, 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 tchau.